Asociação Antigos Alunos Portugal apoia o AIRAM na Europa da Família Vulnerável e apoia o termos antigos alunos do município Manufari. Vice-coordenador da Associação Antigos Alunos Portugal, Reynato Liscar, até tem atividade que recebe a ação caritativa na Associação União da Família Vulnerável e do município Manufari ou de distribuir AIRAM básico na Europa da Família Nebe identifica moris e a situação vulnerabilidade atubele uja atende a necessidade do malaranyan. Portanto, a minha mãe é a atividade da Associação União que faz parte da TINAM e da Nenian e a minha mãe é a atividade do município Manufari. Além de Nenê, a minha mãe é a atividade social, a minha mãe é a colaboração com a administração do município Manufari. A minha mãe é a identifica moris e a minha mãe precisa de tudo. Administrador interino do município Manufari, Reynato Pereira, aprecia a Associação Humanismo com a Associação Antigos Alunos Portugal, ou de área direita condição moris família vulnerável, ou de apoio AIRAM básira. Dr. Renato, família Nebejeta na Poyo, a minha mãe é a atividade social, 5 dias e da Associação Humanism com a Associação humanistria. A minha mãe é a atividade social, a minha mãe é a atividade social, ou de apoio AIRAM básico e a minha mãe é a atividade social. O município é a tarea de apoio que a gente tem que fazer com a gente. Além de apoio a Ihan Administrador Interino, Lory Kedas Wankiak, patrocino Bahalo Tratamento Intensivo e Centro Saúde, SAME, Tamba Moras e Singatar. Rússima Nufahi, Reni Silva, RTT Ali. Ato retang informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTT Ali e deixe a notificação para o comentário. Não faça tudo para a mídia social Siraceluk.